No bloco anterior eu anunciei uma reportagem de Timóteo no Vale do Aço, onde uma encosta assusta os moradores de um bairro da cidade. Vamos ver essa reportagem. A retirada de terra no bairro Santa Terezinha, em Timóteo, tem deixado os moradores ao entorno preocupados. Parte do barranco cedeu e já ocupou a ciclovia. Do outro lado da rua, Fernanda mora com a família nesta casa. Dia e noite, a vigília por aqui é constante. Eu não consigo dormir à noite, principalmente porque eu tenho minha filha. Ela tem nove anos, tadinha, está apavorada também. Aí eu fico nessa situação complicada, com medo da terra descer, atingir todo mundo. E ninguém aqui tem para onde ir. Já passaram por uma situação de medo assim antes? Não, desse nível não. Porque a terra nada segura, né? A preocupação dos moradores aqui do bairro Santa Terezinha aumentou por causa das chuvas. Eles estão preocupados com o que pode acontecer daqui para frente. Eu vou conversar com a Claudineia Gonçalves, que é a presidente da Associação de Moradores aqui do bairro. A situação é preocupante, né, Claudineia? Sim, muito preocupante devido às chuvas agora, né? O nosso medo é de desmoronar e vai afetar muitas casas aqui na nossa rua. O problema foi parar na justiça, por se tratar de uma área particular. De acordo com a prefeitura, em setembro do ano passado, o proprietário do terreno protocolou uma solicitação de execução de terraplanagem, mas que foi indeferida. Ainda, conforme o poder público, mesmo após o pedido negado e as multas aplicadas, as escavações continuaram. O desaterro só foi interrompido porque a justiça suspendeu as atividades. E aí, esse processo, ele se delongou ao longo do ano inteiro, né, diversas vezes ele prosseguindo com a atividade, o município indo lá, intervindo, multando, embargando, né, registrando toda essa irregularidade, até que esgotada, né, todas as medidas que o próprio município poderia tomar, a gente ingressou na justiça pedindo para que ele cessasse a atividade, né, a ordem que o juiz acatou, obrigando ele a parar a atividade, bem como obrigando ele a tomar todas as medidas necessárias para eliminar o risco que a gente tem lá hoje de deslocamento daquela encosta. Então, foi feito esse pedido em juízo, o juiz, ele atendeu o pedido do município. Segundo a prefeitura, os riscos de deslizamento são iminentes. Para resolver o problema o mais rápido possível, a justiça autorizou que o município tome providências. Segundo a administração, uma empresa especializada na contenção de encostas deverá ser contratada nos próximos dias, mas ainda não há previsão de quando as obras serão executadas. As obras só podem vir depois do projeto, né, o nosso trabalho aqui é para que a gente consiga contratar essa empresa e fazer o projeto pelo menos dentro dos próximos 10 dias. A partir daí, ela vai pedir o prazo para fazer esse projeto. Esse projeto não é simplesmente um desenho, não é simplesmente um mapa de intervenções. Ele vai demandar uma série de estudos, estudos do tipo de solo, do tipo de relevo que lá tem, do tamanho da inclinação, da estabilidade, daquele maciço todo. Então, a partir de todos esses estudos, ela propõe a solução, que é devidamente o projeto. E a partir disso, a própria empresa, nesse projeto, ela vai fazer constelar o que a gente chama de cronograma físico financeiro, que é o prazo de execução da obra que ela vai projetar. Até que o problema seja resolvido, os moradores precisarão contar com a sorte. A gente até está um pouquinho sonolento, né, porque a gente está aí sempre de vigília, porque com esses períodos chuvosos, a gente nunca sabe quando esse barranco todinho vai descer. Então, a gente sempre fica um ou dois aí vigiando para ver o que vai acontecer, para dar tempo de correr. A produção da TV Leste entrou em contato com o responsável. Por telefone, ele informou que não vai comentar sobre o assunto.